Oi, boa noite! Tá começando o The Voice Brasil, quinta e última noite de audições a cegas. São as últimas vagas pra gente fechar os times pra essa temporada. Momento de muita atenção dos técnicos, muita atenção, concentração. Boa noite, Sr. Carlinhos Brown. Boa noite, Brasil. Boa noite, Ti. Michel Teló. Boa noite, cara. Tudo bem? Mestre Lulu Santos. E a nossa diva, Cláudia Leite. Tá no ar a quinta e última noite de audições a cegas do The Voice Brasil. O Matheus é top demais. Eu amo a voz dele. Eu amo o Matheus todo. Ele é lindo, então eu amo ele por inteiro. Eu sou o Matheus, tenho 24 anos, sou cantor e sou de São Paulo. Eu tenho um fã clube que tem mais de mil associados e as fãs elas são malucas. Fazem carteirinha, elas fazem bloquinho, caneca. Hoje eu faço mais de 15, 20 shows por mês. A vida é corrida, mas é isso que eu gosto de fazer, né? O meu sonho é a música. Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia a tua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu sentimento Em cada verso traduzir as fibras do meu pensamento Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em lua arada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado É tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Um cantor de música brasileira Pode aplaudir, minha gente! Pode aplaudir! Você vai dizer o seu nome pra gente Diz o seu nome e que essa emoção que você passou cantando essa canção Que por sua vez nos traz uma saudade enorme de Daniel Mas a sua voz é sensacional E estamos muito orgulhosos de seu nome Matheus Já canto desde os 9 anos já Hoje tenho 24 Então tem uma estrada toda aí Você está vindo de onde? São Paulo Ai que legal! Aplausos pra São Paulo, minha gente! Você canta na noite? Canto Eu canto na noite desde os 18 anos Mas eu faço shows desde os 12 E me deixou muito feliz em ouvir você cantar Foi a doçura Você sabe que foi um receio meu Presta a interpretação Eu fiquei com um pouco de receio de fazer algo muito romântico Deixa eu te perguntar uma coisa Uma vez que você ficou em dúvida do que você ia cantar Se isso era muito romântico Você canta outro tipo de música? Não, eu canto sertanejo Mas é que eu digo mais no lance do romântico Às vezes fazer algo muito romântico Não tem a pegada aí O que as pessoas querem num programa de calouro, né? Isso não é um programa de calouro, meu senhor Não, não, não Agora você feriu a gente Pro fundo da cadeira Me ofendeu Vamos virar, vamos virar Vamos virar a cadeira Vamos virar a cadeira Você me ofendeu, seu cantor Tchau Tchau Estou apaixonado Ai, vira, vira Você está pensando em quem agora? Quem que você está pensando? Que escolha? Que escolha que você está pensando? É lógico que ele está pensando em mim Gente, companheiro Parabéns, cara Você escolheu uma canção muito legal Você cantou muito bem Tem a sua identidade Tem o seu som Parabéns Só agora escolher Vocês me deixaram numa situação muito difícil agora Não tem como ser outro, né, gente? Michel Teló Vamos que vamos, companheiro Obrigado, viu? Excelente, bicho Boa sorte, companheiro Tamo junto Quem vai cantar pra gente? Meu nome é Joelma Santiago Eu tenho 18 anos Eu sou de Planaltina Do estado de Goiás A primeira vez que eu cantei Em público foi na igreja Que tipo de música você gosta e você canta? Eu canto LB, né? Pop Você saiu bem do gospel já? Sim Mas tem uma raiz, né? O gospel norte-americano Traz muito essa questão do black music A música atualmente é um hobby pra mim Mas eu acho, sim, que vai se tornar uma profissão E que não vai demorar muito A música que está criada Entreviver A música que está criada A música monta A música que está criada A música que está criada A música que está criada Honey, honey Can you see the stars Color mais Gentle四 Just me Se você me toucha, eu simplesmente me melt away E todos me perguntam por que você está falando Eu não tenho aqui, mas eu sei O amor é perfeito, mas é worth it Eu tenho que lutar e me derrubar E finalmente me derrubar primeiro Talvez você, você é o que eu amo 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 Oh, in the world I can always call When I need to make everything stop I'm trying to leave and put my love on it's open Meu Deus do céu! Você virou? Tava rezando pra você não virar, cara! Eu tava esperando a última modulação, aí quando veio... Eu acho que tinha que botar no replay, porque eu acho que não deu tempo pra você virar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não deu, não deu. Fala uma coisa pra vocês. Eu não gosto de brigar com ninguém, mas se eu tô numa briga, eu vou lá e ó... Ai, 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 meu Deus do céu. Bom, mas vamos dar atenção a essa linda que chegou aqui com esse talento, com essa voz e também trouxe um falsete extremamente sensível, usou pouco na hora certa, é, densoou seus graves, conduziu a canção como ninguém. Tudo, tudo, tudo. Grande cantora pra enfrentar uma final, pra desafiar os demais. Como é o seu nome, princesa? Meu nome é Joelma Santiago. Joelma Santiago. Uuuuh, Flojô! De onde você vem, gata? Eu sou de Planaltina, Goiás. Aplausos pra Goiás, minha gente! Faz música há quanto tempo? Não, eu nunca fiz aula de canto ou algo assim. Nasceu assim, Bra. Você canta profissionalmente. Por enquanto eu tô parada. O que que você faz fora da música? Não, fora da música eu não faço nada. Eu já terminei os estudos, já tô parada esse tempo, mais ou menos um ano. Eu vou lhe dizer, agora você está na parada. É isso. Ó, presta atenção. Você arrasou e conseguiu me deixar aqui em êxtase aqui atrás e o público também. Todo mundo vira. Então eu vou te pedir pra, dado que três dos nossos mentores, dos nossos técnicos viraram, se você puder escolher um deles três. É... É uma escolha bem difícil. É não, filha. É a escolha de Sofia, vamos. Olha o que o pessoal tá dizendo aqui do lado. Vai pelo pessoal. Ô, não vale não. É... Eu escolho a Claudinha. Não gostei dessa tapeticeira hoje, vamos embora. Eu acho que eu estou sonhando. Não, é verdade? É verdade. Então você vai me abraçar pra eu sentir você perto de mim? Musa linda! Meu nome é Mali, tenho 19 anos. Sou de São José do Norte, extremo sul do Rio Grande do Sul. Desde que eu aprendi a falar, eu comecei a cantar. E como os meus pais são músicos, então isso me incentivou muito. Eu cheguei pra minha família e disse, eu vou desistir da minha festa de 15 anos. Tipo, é o sonho de toda menina. E eu desisti, investi na minha carreira. Então desde cedo eu já sabia bem o que eu queria. Boa noite. Espero que o Brasil goste da minha voz, espero que o Brasil sinta a minha vibe. E sem querer roubei seu coração Desculpa, meu amor, não tive a intenção Por favor, desgosto de mim Pois eu não mereço ser amado assim E não sou de uma pessoa só Não conto amores Eu culto sabores da vida assim Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das coitadas Duas madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar na casa eu gosto de virar As noites nas baladas Sem querer roubei seu coração Desculpa, meu amor, eu não tive a intenção Por favor, desgosto de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Não conto amores Eu culto sabores da vida assim Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das coitadas Duas madrugadas Ferbendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar na casa eu gosto de mirar As noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas Tem uma hora que a gente se pergunta por que a gente não tá virando É isso mesmo É isso mesmo É verdade Começa o nome, por favor Meu nome é Mali Tenho 19 anos Sou de São José do Norte Extremo Sul do Rio Grande do Sul Olha que deu a ficha toda Legal Tudo bem, Mali? Tudo bem Eu não esperava que ela fosse do Rio Grande do Sul Cantando esses tipos Pois, o Rio Grande do Sul É o segundo lugar onde tem mais funk no Brasil Primeiro no estado do Rio E depois é no Rio Grande do Sul Eu acho que nos interessou A mim e a Michelle Mais ou menos a mesma coisa O fato de você abraçar esse tipo de música Esse tipo de potência Esse tipo de coisa sintética, contemporânea Com essa influência urbana Nos interessou a mim particularmente Já a Michelle Teló é uma outra conversa O que eu achei interessantíssimo O que eu achei interessantíssimo é que ela veio cantando com muita força Com muita identidade Com muita firmeza Ela foi em todas as notas muito bem Está de parabéns Gostei, gostei de ver você cantando Gostei de curtir até o fim Eu acho que ela foi evoluindo também A música começou e ela veio numa pegada boa Ela foi ganhando cada vez mais Ganhando mais força Independente das cadeiras virarem ou não Ela foi para cima Parabéns Obrigada Muito bem observado Gente, que difícil Que isso Gente Nossa Tem que escolher agora já, sim? Você tem que escolher Ai meu Deus Antes que seja tarde Ai meu coração Ai meu coração Nesse momento Você está dentro Então qualquer escolha que você fizer Numa boa Vai ser legal para você Pode ter certeza Relaxa e atira Gente Ai meu Deus, gente Vocês não vão me ajudar Gente, eu vou Vou no Michel Parabéns, Michel Seja bem-vinda Seja bem-vinda Conte comigo aí Vamos trabalhar bonito Uma salva de palmas Obrigada Seja bem-vinda Olha o The Voice Brasil Por que indecisão na hora de escolher? Eu não imaginei que fosse tão difícil escolher Entre uns dois, né? Meu Deus E por que o Teló? O Teló Eu acompanho o trabalho dele Já faz um tempo Toca muito no Sul Lá Então foi mais uma coisa Uma afinidade, assim Digamos, né? Boa sorte, tá? Bem-vinda Obrigada A gente se vê nas batalhas Mali, time do Michel Teló E vem mais uma voz por aí Olha só quem é Meu nome é Nando Viana Eu tenho 27 anos E sou de São Paulo Da Zona Norte E aí, Nando Conta um pouquinho Da sua história com a música Então, eu comecei Pequenininho cantando na igreja Mas o que despontou mesmo Foi aos 19 anos Que eu entrei no Coral Resgate Que foi a minha escola Depois disso A música começou a ser A porta A... Tipo... Como pode dizer? É isso que eu quero É isso que eu quero, sabe? Ela te completa, né? A sua mãe é essa Minha mãe e minha tia E a sua tia E ainda faltam duas, né? Duas tias Eu e as quatro mulheres Eu não chegaria onde cheguei Sem o apoio de nenhuma delas Elas todas foram muito importantes pra mim Fonte de mel Nos olhos de queixa Cabo que máscara Cabo que máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra prair Você é linda Sabe viver Você me faz feliz E essa canção é só pra dizer e dizer Você é linda Mais que demais Você é linda E essa canção é só pra dizer e dizer Onda do mar do amor Que bateu em mim Onda do mar do amor Que bateu em mim Ele conseguiu Ele tinha que conseguir Que é isso, hein, compadre? Que é isso? Arrasou? Eu não sei o que aconteceu aqui Vou falar bem a verdade Eu hipnotizei vocês Até vocês ficarem sem a ação É, acho que foi uma estratégia mesmo Eu sou uma cobra, Michel Teló Ah, bicho, que é isso, velho Companheiro, muito bom Muito bom Ó, meu Como é seu nome? Nando Viena Eu vou te dizer, Nando Eu deixei pro final Porque realmente eu precisava ser Me convencer de que eu tava ouvindo um talento É, e eu tô Eu tava Estava, estou Estamos todos Eu gosto de R&B Talvez mais do que você Porque eu tenho o dobro da sua idade E eu ouço há muito tempo também Agora, essa é uma canção de Caetano Veloso Você é linda Que é a canção por si A melodia, a letra Quase não precisa mais de embelezamento Por outro lado, assim Você vem com toda essa informação internacionalizante Que todos nós administramos de alguma forma O mundo inteiro tem que se haver com o R&B Porque o R&B é uma potência E você tá com tudo Porque a sua voz é super legal A sua figura tá dentro do que você propõe Eu tô muito contente de te ter no Team Lux Tô muito contente E obrigado Você é da onde? Eu sou da Zona Norte de São Paulo Tucuruvi Tucuruvi, mano Tucuruvi, mano O aplauso de vocês, o carinho, o amor Obrigado, galera Eu sou de dia arquiteta e de noite cantora, né Eu sou a Carol Laudice Tenho 26 anos e sou de Piracicaba, interior de São Paulo Profissionalmente eu canto faz 3 anos Comecei numa rodinha de violão, assim, com os amigos Eles tiveram a ideia de montar uma banda E foi crescendo A sua voz não é a primeira vez que aparece na Globo Não Você tava na trilha sonora de Verdades Secretas Isso A gente foi convidado pra fazer a festa de lançamento da novela E o diretor gostou muito E pediu que a gente regravasse um som da Aretha Franklin Aí surgiu um convite pra participar do último capítulo O The Voice eu vi uma oportunidade assim De eu me testar como cantora independente da banda Não do você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é vulgar Tudo você é quem lançar Então venha me dizer o que será Da minha vida Sem você e feia Noites de frio Dia não há nada Muito estranho Me segurar Então onde quer que você vá Eu vou estar A mostrar O que será De amar Obrigado Boa noite, como é seu nome? Boa noite, Carol Aldice De onde você vem? Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo Olha, chega uma hora que o jogo vai afunilando Mas você cantou muito bem Tranquilo, estou muito feliz de estar aqui Só de ter participado A gente passa por várias etapas Conhece um monte de gente legal Eu estou muito feliz A gente agradece Você ter cantado aqui pra gente Muito obrigada Você é uma vencedora de estar aqui já Quero pedir uma salva de palmas pra ela Claro, vamos lá É, Michel, vou levar até lá Tchau, vou deixar a cadeira Aplausos, minha gente E aí, Rafa, você é da onde? Eu sou de BH E a verdade que você é capoeirista? Sim, a capoeira foi a que me influenciou Comecei a me apaixonar pelas ladainhas de capoeira E me envolvi aí com a música Então você começou a cantar nas rodas de capoeira E depois foi buscar profissionalmente isso? Exatamente Comecei com a música mesmo De 12 pra 13 anos Muita coisa aconteceu Tive a sorte de viajar pelo mundo Com a música Conheci várias pessoas Que influenciaram o meu trabalho Seu estilo, world music A música para o mundo Que estilo é esse? Acho que essas influências do reggae Da MPB, do samba Como é que foi o The Voice Brasil na sua vida? Nossa, acho que é importantíssimo É uma chance que eu esperava há muito tempo Você que tem medo de chuva Você que não é de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Pra conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que me abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Que só mole esse corpo de alegria Ou para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse corpo de alegria Ou para nunca mais chorar Pra nunca mais Experimente tomar banho de chuva Pra conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Procura, eu peço que caia devagar Só mole esse corpo de alegria Ou para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse corpo de alegria Ou para nunca mais chorar Cantava reggae nesse programa E você trouxe com maestria Obrigada Diga o seu nome e a cidade De onde está falando Rafael Dias, sou de BH Rafael Dias, você é massa Seu timbre brilhou E você escolheu uma música porreta Você molhou a minha alma de alegria Obrigado Obrigado E eu que virei também Espero que chova na minha horta Porque esse cantor é sensacional E vem de BH E incrível como Belo Horizonte Como Minas está mandando Grandes cantores para o The Voice A gente está impressionado Com a qualidade de canto De Minas E eu não vou me estender muito não Porque eu preciso de alguém Como você no meu time, Rei É porque assim, eles viraram com tanta convicção Que eu fiquei só curtindo Mas você cantou cada nota no seu lugar Perfeito, cara Um timbre muito bonito Está de parabéns Se você vier para o meu time Vai ser muito bom Você gosta de reggae muito? Muito, muito, muito Você já imaginou a gente cantando junto? Bah, Marley Vai ser muito bom para a gente Eu acho que ele gosta de tudo Eu acho que ele é atlético Acredito que você é um cara perfeito Para fazer parte do time Brown Obrigado, Brown E é sobretudo uma pessoa com uma postura pessoal Da maior concentração E da maior seriedade A gente adora ver quando uma pessoa É dona de si próprio O fato de você estar aqui Nessa condição de ser testado Aparentemente não perturbou você Ou se o fez você sobrepassar por cima disso Você está super se representando bem A gente vai te pedir agora Para fazer uma escolha entre nós Yes Eu quero fazer de você Aquilo que você quiser ser Lulu Santos Peraí, peraí, peraí Foi muito rápido Ele me derrubbeu e escolheu o Lulu Desculpa, Claudio Desculpa, nada Parabéns Muito obrigado Arraso Oi gente Está rolando um festão Aqui nos bastidores do programa E a galera está com Histérica Com a coleção The Beatles Da Chili Bean E cada produto tem uma homenagem A essa banda clássica Que todo mundo ama Esse tem a ponteira da guitarra deles E quem não se lembra de Lucy in the Sky With Diamonds Tem até um relógio Inspirado no álbum Sargent Peppers E na bandeira da Inglaterra Ou um show Eu já até escolhi o meu Com as carinhas aqui Dos quatro Beatles na Ache Se você é fã da banda Corre logo para a Chili Beans Está com você, titia O The Voice Brasil vai continuando Se você fosse técnico Você seria como? Será que você seria como a Cláudia? Como o Lulu? Como o Teló? Como o Brown? A gente descobre agora Porque a próxima voz Vai se apresentar Atrás da cortina E você vai se sentir Um técnico do The Voice Brasil Vamos lá Jaapes Taylor When you're down In trouble And you need a helping hand And nothing, oh, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there And soon I will be there And soon I will be there To brighten up Even your darkest nights You just call out my name And you know wherever I am And you know wherever I am I'll come running To see you again To see you again Winter, spring, summer, or fall All you've got to go on All you've got to do is call All you've got to do is call And I'll be there Yeah, yeah, yeah Ain't it good to know That you've got a friend When people can be so cold They'll hurt you And desert you And they'll take your soul If you let them But don't you let them Winter, spring, summer, fall All you've got to do is call And I'll be there You've got a friend Come on, come on, come on 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 My name is Marcelo Arquetti Where are you, Marcelo? I'm from Pato Branco, Paraná Pato Branco? Interrâneo Like Bozena Like Bozena Lá de Pato Branco Lá de Pato Branco Eu vou falar a minha parte aqui logo Essa delicadeza que você trouxe Esse cantar Que não é para dentro É para fora Que não performa Que não firula Esse se ater à canção E às notas A estabilidade com que você emitiu isso E tudo mais Me interessa muito O tipo de material vocal que você é Parabéns Você tem uma voz sensacional E uma postura vocal Muito legal também Porque você canta o que é necessário E pegar uma canção clássico como esse Do James Taylor E fazer as poucas intervenções que você fez E se sair tão bem Você está de parabéns Muito obrigado 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 Se inscrito e vir cantar para mim De coração Obrigado De nada Realmente você cantou muito bonito Meu amigo conterrâneo Eu também sou paranaense É Bozeno Cantou muito bonito Acho que no começo O nervosismo estava bem presente Mas aí acho que do meio em diante Principalmente depois que O Lulu virou o primeiro Desceu a cortina Daí você se soltou Se tranquilizou Acho que o sentimento Veio a partir da tranquilidade De ter virado uma cadeira Nada como um pouco de estímulo Faz bem para nós todos Com certeza Faz bem para todo mundo É, pode crer Mas você se saiu muito bem Não é, Michel? Muito bem Tem uma voz muito diferente Seria legal ter você no meu time aí Bom menino Está na sua mão agora Compadre Por favor, faça a sua escolha Eu vou no time de Teló Isso aqui é a Ana Cigarra E antes de mais nada Explicar o apelido Diz a lenda, né? Que a cigarra canta até morrer Então acho que esse é o meu maior objetivo Como você começou a cantar? Comecei a descobrir a minha voz No banheiro da escola Cantando com as colegas no intervalo E aí eu comecei a me ouvir E elas falavam Nossa, essa voz é bonita E aí eu comecei a prestar atenção nisso E cantar em casa Fui fazer uma aula de canto E fui convidada a ficar na escola Para participar das peças de teatro E a minha estreia não teve estreia Porque eu não conseguia entrar no palco Fiquei tão nervosa Desabei a chorar Ah, você travou? Travei Me colocaram na coxia assim Vai, Ana, eu não vou No dia seguinte eu consegui Aí em cima tá cheio, viu? Não começa Vai começar Tá bombando Para Tem quatro técnicos de costas Para o palco lá em cima Não sei, gente Nem me fala Mas já passou, né? Você já inventou isso Agora eu acho que eu consigo já Lidar um pouco melhor com isso Vem Se tiver acompanhado Esquece Vem Se tiver nada marcada Esquece Vem Vem a ver a madrugada E o sol E vem Que uma noite não é nada Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoelho de esperar Me cansei De querer encontrar O amor Pra subir Teu lugar É muito pouco Em alegrar o meu mundo Que ainda vazio Vazio Me deixa louca É só beijar tua boca Que eu me arrepio 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 E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Falar a verdade Eu também Nem sei Cada vez E sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Num corpo Só vem Se tiver a companhia Esquece Vem Se tiver nada marcada Esquece Vem Vamos ver a madrugada E o sol Que vem Que uma noite não é nada Vem Vem É isso aí Pode comemorar Você tá dentro Como é seu nome, por favor? Ana Cigarra Ana Cigarra? Olha que espetáculo Tem nome de cantora Eu tô ouvindo uma coisa De noite De bar O que é que você faz da vida? Sim, eu canto na noite Já tem pouco mais de dez anos Bacana Você é da onde? Eu sou nascida na Baixada Santista No Guarujá Mas moro há oito anos Sete anos em São Paulo Você é daquelas vozes Que a gente tá Eu tava ali atrás Me perguntando O que é Por que é mesmo Que eu não estou batendo? Eu senti Alguma outra inconsistência Devido A um nervosismo natural Que todo mundo enfrenta Que a gente sente No arfardo A respiração Na dificuldade de manter Talvez As notas mais graves O diafragma Daquela fechada Mas eu vi ao mesmo tempo Tanta possibilidade em você Você cantou esse samba Com um swing Com uma divisão Que eu acho que você pode ir Pra onde você quiser Muito bem-vindo ao The Voice Obrigado 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 E com a Ana Cigarra A Lulu Encerra o time Pra esta temporada Doze vozes selecionadas Meu nome é Brícia Hellen Tenho 19 anos Sou de Brasília Distrito Federal Atualmente eu vivo de música Trabalhar com isso Pra mim é um prazer Como você foi parar aqui no The Voice? Por que você se inscreveu? Porque é meu sonho E desde a primeira edição Eu sempre sonhei com isso Você acompanhou todas as edições? Acompanhei todas as edições E ficava assistindo loucamente E me imaginando Como você se imagina? Eu acho que a galera vai gostar É Acho que vem coisa nova no The Voice Quando eu estou nervosa Eu tenho esse negócio E eu falo muito Às vezes eu não posso Eu só posso te dizer Eu não posso te dizer É como eu preciso dizer E você quer dizer E você quer dizer E você quer dizer E essa é a forma Eu me lembro Mas eu nunca me lembro Eu não sei Eu sei que eu aprendi 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 Eu sei que eu amo Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu sei que eu aprendi 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 Cause now I'm the one who's hurt, yeah And I hate that a major thing, yeah That the trust we have is broken Cause don't tell me you can't forgive me Cause nobody's perfect, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm not a stranger, no, not at all But what I did, I wasn't poor But I swear that I'll never do it again to you, yeah I'm not a stranger, no, 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 no But what I did, I wasn't poor But I swear that I'll never do it again to you, yeah And I hate that a major thing, yeah That the trust we have is broken So don't tell me you can't forgive me Cause nobody's perfect Obrigada, muito obrigada E é isso, Cláudia? Meu anjo, como é seu nome? Meu nome é Brícia Ellen Hã? Brícia Ellen Brícia Ellen Sério isso? É meu nome de verdade Que meu pai colocou É lindo o nome, é um nome lindo Uma mulher linda, uma mulher segura Quantos anos você tem? Tenho 19 anos Uau Se com 19 tu já tá assim, filha Imagina só com 22 Que é a minha idade Por isso não, que eu tenho 17 Olha como eu me comporto Comporto com uma criança Acabado, hein? Olha, a verdade é o seguinte Estamos finalizando as escolhas Nenhuma avaliação técnica a se fazer não é necessária A mulher é um arraso, sucesso Vou interromper você É isso aí A gente quer que você faça uma escolha Porque a gente quer ser objetiva A gente quer ser prático e brava Prolix Obrigada e volte sempre Que é isso? Ela já tá em vantagem Deixa eu lhe dizer uma coisa Pra sua instrução Eu não posso mais Eu tenho 12 pessoas no meu time Se eu pudesse Eu teria 12 vezes você Eu fico super lisonjeada Que é isso? Imagina Lulu falar uma coisa dessa Pra mim é a maior alegria da minha vida Eu quero você Eu quero você E outra Eu quero você Pra levar pra final, hein? Você é uma grande artista Você já nasceu com esse dom de cantar E você já foi aperfeiçoando Mesmo com pouca idade que você tem Já é uma profissional Canta muito bem A voz muito bem colocada Forte Na hora que tem que ser Todo mundo já sabe disso, Michel Temos um estilo diferente E eu acho que o meu papo Eu vou escolher o Michel Ah, que bacana Obrigado por me escolher Você mandou muito, viu? Você arrasou Mas é a primeira virada Fique com o Michel Fique com ele Fique com ele Parabéns Uma salva de palmas Brice e a Ellen É a última voz a garantir vaga No time do Michel Teló Eu tô pensando já Como é que é ali na batalha Que eu ouvi dizer que é Um momento Muito emocionante do programa Eu vivia isso assistindo Mas viver isso Tendo que escolher um De toda essa galera Incrível que tem no meu time Não vai ser fácil Mas eu tenho um grande time Que vai fazer bonito Nessa fase 9 De volta com o The Voice Brasil E eu sempre faço convite Pra você visitar As nossas plataformas digitais Que tem conteúdo exclusivo Vídeo, foto, reportagens Curiosidades Tá tudo lá no gshow.com E vem mais uma voz por aí Olha só quem é Meu nome é Alexandre Me chamam de cantor Xande E eu sou de Santos Mas hoje eu moro em Niterói E tenho 27 anos Eu era uma criança muito imperativa E meu pai me colocou Na aula de música e no futebol Os dois juntos Eu joguei na base do Santos E eu tinha amigos Que gostavam de pagode Então isso pra mim Cresceu, foi crescendo muito E meus amigos falavam Por que você não canta Por que você não para E vai cantar Vai cantar Eu gostei mais desde criança Desde 15, 14 anos Ele, o Robinho São pessoas que gostam do meu som E propagam o meu som pelo mundo Então eu fico feliz O The Voice pra mim É a porta de entrada Pro sucesso Pra mim é isso Hoje eu me sinto preparado Vou dar tudo Aquele papo Tudo Meu bem querer Tenho um quente pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo Tanto Amor E o que é um sofrer Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer Yeah, yeah Te amo Te amo Xande, poxa, Xande, você tá vindo de onde, cara? Eu sou nascido em Santos, mas eu moro em Niterói hoje, sou niteróiense Ah, que coisa linda, tudo maré Xande... O que foi, meu amor? O que foi? Xande... Oba Ai, me segura, Brau, muito calor Estás me entendo e não te digas Deus, meu Xande, o que está passando? Te quero, Xande Também te quero, também, mas eu vou pensar um pouquinho Um pouquinho Só um pouquinho Quem está passando aqui? Olha, olha Chega Vou aqui com Xande Que tem que falar agora Sim, sim Aconteceu uma coisa engraçada Você estava tão hipnotizado pela beleza da Claudia Talvez você não tenha visto que o Brau virou também Eu vi no final, cara Mas eu vim porque você tem que escolher agora Entre Claudia Leite e Carlinhos Brown Xande, já de qualquer jeito, bem-vindo ao The Voice Brasil Mas escolhe aí, vai lá Obrigado Assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Carlinhos Porque é um cara que eu vi desde criança Um cara que tem um respeito internacional muito grande Achei, meu irmão Assim, sou muito fã do Lulu Músico perfeito Admiro muito o trabalho de vocês E sem uma pessoa que eu gosto com carisma A Claudia é demais É demais Então, eu quero falar com a Claudia Quarto sucesso Eita, Beto É suio Sardê, por favor, venga aqui Vamos lá no cartório Passarei Bate palma aí E com o cantor Xande O time Claudia está completo Com as 12 vozes selecionadas E agora a disputa fica tensa Porque só resta uma vaga na temporada E é no time do Carlinhos Brown E vem mais uma voz por aí Olha só quem é Eu me chamo Liz Rosa Tenho 29 anos Moro no Rio de Janeiro Mas nasci na cidade de Natal Você canta já há quanto tempo, hein? Profissionalmente há 13 anos Mas a música sempre teve na minha vida desde criança Eu comecei como a maioria dos artistas Cantando na noite, né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei De fato, eu comecei meio que escondida mesmo Porque eu sabia que ela ia me dar uma bronca, né? Aí um dia eu fui saber que ela tava dando canha Num barzinho Ah, é? Porque uma amiga minha estava presente Aí ligou pra mim Ah, sua filha canta muito bem Uma das minhas responsabilidades Enquanto intérprete de música brasileira É tentar buscar nesse baú da MPB Coisas que não sejam tão conhecidas Ou sejam mais lá do B E tentar dar a minha cara Bom, eu espero que seja legal Eu tô empolgada Acabei com tudo Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos Rasgados na minha saída Mas saí ferido Sufaco no meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animal, arisco Domesticado, esquece o risco Me deixei enganar E até me levar por você Eu sei Eu sei Quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive Morrendo aos poucos por amor Animal ferido Por instinto decidido Os meus rastros desfiz Tentar de me infeliz De esquecer Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Obrigada Como é o seu nome? Liz Rosa Você vem de onde, Liz? Eu moro no Rio de Janeiro Mas eu nasci em Natal No Rio Grande do Norte Você apresenta aonde? Na noite? Sim, me apresento na noite Eu trabalho muito com festivais de jazz Eu também produzo um festival de jazz em Natal Na minha cidade Olha, Liz, foi apenas uma dúvida Essa cadeira não ter virado Seu talento está inabalado nessa noite Você arrasou Escolheu uma música do repertório de Roberto Carlos E que Betânia já interpretou, Caetano E o país inteiro conhece A gente quer lhe agradecer pela sua presença Obrigada Me sinto muito lisonjeada de estar aqui no palco Agradeço a oportunidade É uma pena que não tenha rolado, mas... Rolou! Quem disse que não rolou? Olha você aqui no The Voice Brasil, cara Tudo bem Arrasou! Está tudo certo Obrigada, Liz Muito obrigado, gata Obrigada Vou te buscar aí Para acompanhar você com esse salto lindo Escapei com vida Muito bem-vindo Na verdade, gravo covers Muita repercussão assim, muitos likes e tal Tem um lá com mais de 90 mil Visualizações? Isso Bastante Como você está se sentindo? Ainda não caiu a ficha Ainda estou tranquila Acho que só vai cair a ficha quando eu pisar no palco Oi Oi Seus assim é Não é tudo Não é tudo Seja como foi Amém. 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 To dream to back to you. Amém. Meu nome é Luísa Amaral. Luísa Amaral, você tem quantos anos? Eu fiz 17 semana passada. Ai, meu Deus, que lindo. Quando você chegou e saudou a plateia de um modo assim tão singelo, já notava-se de que você está começando, né? E o The Voice Brasil, ele oferece essas oportunidades. E um dos maiores motivos que eu bati esse botão é porque eu não tenho uma voz como a sua. Uma voz desafiante, né? Eles falam que eu sou estrategista, eu não sou estrategista. Eu estou num programa de voz e que estou louco por uma voz surpreendente. Você tem 17 anos, eu já tenho o triplo da sua idade. Mas, olha, posso te dizer que posso até... Você tem a idade da minha filha. O que é que você faz assim na sua vida, fora música? Eu estudo no colégio militar. Seu pai é militar? É. Ele é músico? Músico não, mas ele gosta de cantar. Ele gosta de cantar, né? Então, você está preparada para os desafios que vai encontrar no The Voice Brasil? Estou. Então, que venha em paz e que se divirta muito aqui porque essa equipe te abraça no dia de hoje, né? Quanto mais a gente tirar o melhor resultado, mais isso flui. Gente, vamos gritar Jaiô pra ela? A Jaiô! A Jaiô! A Jaiô! Meu orgulho! A Luiza Maral pegou a última vaga do time Browns. E agora vou ver se eles também são como eu. Se tem esse desejo de vitória. Não de vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Essa é a melhor glória. Acabou a nossa primeira fase. Vagas esgotadas. A partir da semana que vem tem batalhas. E com vocês agora se apresentando aqui pela primeira vez, o universal Michel Telói. Até quinta-feira. Beijo. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente. Tá quente. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela rica porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar. É só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge. Cheguei a hora pra voltar. Você sabe muito bem aonde isso vai dar. Comigo, turma! Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar. É só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge. Sem ter a hora pra voltar. Você sabe muito bem aonde isso vai dar. Pra cima, turma! Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Quero ver a galera comigo, vem. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, turma! Obrigado!